Começamos agora com o vice-prefeito de Machados, o Silvinho Lima, o popular Silvinho da Banana, que já foi vereador, passou pela casa Flávio Pessoa Guerra, hoje está vice-prefeito e veio dar também as boas-vindas aos vereadores na casa na qual ele passou. É um prazer recebê-lo conosco, como é a sensação de antes ter passado aqui como legislador, hoje está ao lado do prefeito representando o poder executivo. Aos ouvintes da Cultural, bom dia. Bom dia, bom dia à equipe da Cultural. Luiz Corrêa, é um prazer, um prazer enorme de participar hoje dessa reunião, onde eu participei quatro anos, junto com meus colegas. Teve uma mudança de vereadores, como Beto Rauchy, Renovato, primeiro mandato, tem Nando Vitorino, primeiro mandato e tem Elisandra, que é o primeiro mandato também. Mas eu sinto feliz de estar participando, recebi o convite do presidente para participar hoje dessa reunião. O prefeito também me convidou também para que nós estivéssemos tudo junto aqui hoje e dando apoio à equipe de vereadores. Ele se sentiu acolhido junto com o prefeito e o vice-prefeito. Afirmei o compromisso com eles, que eles contassem com o prefeito e contassem com eu como vice-prefeito da cidade. O senhor, como machadense, era comum sempre acontecer isso? O prefeito, o vice, comparecer à Câmara de Vereadores? Não, pelo menos eu tive os quatro anos e o ex-prefeito veio, umas duas vezes, mas não veio para a primeira reunião. É uma coisa importante para o juarejo, o prefeito vir e afirmar um compromisso com o vereador. O prefeito, ele falou aí, ele disse que é prefeito de verde, amarelo, de vermelho, de todo mundo. É prefeito de machado. São experiências diferentes. Hoje o senhor representando o poder executivo ao lado do prefeito. Antigamente o senhor passou aqui pela Câmara como vereadores, então o senhor conhece mais do que ninguém a necessidade, os anseios que um vereador que é representante do poder legislativo tem. Eu conheço sim, eu conheço e isso aí ele vai atender a todos eles vereadores. Eu conheço a pessoa do prefeito muito bem e sei que ele é competente para esse ato. Ok, então agradecemos a sua participação aqui na nossa programação. Sucesso para o senhor à frente do município de Machados, ao lado de Joarende, na condição de vice-prefeito. Pronto, meu muito obrigado. Começamos agora na nossa reportagem com o prefeito Joarende Rodrigues do PSB, prefeito do município de Machados, que também compareceu à Câmara de Vereadores do município nessa primeira sessão, a sessão inaugural, na terça-feira, dia 23 de fevereiro. Prefeito, é um prazer recebê-lo conosco, o senhor vem dar boas vindas ao poder legislativo, o senhor como prefeito representante do poder executivo. Bom dia. Bom dia, Luiz Corrêa, bom dia à rádio de Cusouro de Moeiro. E à Cultural também. À Cultural, os nossos vereadores que estamos aqui hoje fazendo essa reunião hoje com o poder legislativo e quero dizer que é uma alegria estar junto com os nossos nove vereadores fazendo aqui essa reunião para que todos vão trabalhar juntos para os trabalhos continuarem como a gente começou nesses oito anos e continuar trabalhando a partir de 2021 do jeito que a gente está começando já com essa voz que a gente está dando pela nossa cidade. O senhor veio dar boas-vindas aos vereadores e significa dizer que vai haver uma harmonia entre os poderes. Uma assim, Luiz, é assim, eu vim aqui, assim com o nosso vereador, que eu ganhei as eleições com os votos de Machado, com os votos do povo e quer dizer o nosso vereador, que eu falei ainda agora, que a gente quer trabalhar junto, eu não quero saber nem o povo que é amarelo, que é vermelho, eu sou prefeito para trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso povo que ajudou a gente. Então o senhor também abre aí um leque para haver sempre uma discussão, ouvir os vereadores, seja de oposição ou de situação? Isso mesmo. Estou, sou prefeito da oposição e da situação, o que puder, dependendo de mim, o que eu puder fazer, eu faço. Eu quero que nós vamos trabalhar juntos, que o trabalho continuar. Não temos ainda nem dois meses de gestão, mas os vereadores já têm feito a reivindicação, já têm sentado com o senhor, têm ido até o gabinete, assim como o senhor também tem vindo aqui à Câmara? A gente tem, Luiz, a gente tem, já foi seis vereadores lá, a gente já conversou, já estamos todos caminhando, graças a Deus, para a gente seguir tudo certo, graças a Deus. Ok, então agradecemos a sua participação aqui conosco, sucesso, o senhor e a frente do município de Machado. Muito obrigado, Luiz Correio. Muito obrigado, Luiz Correio.